A Angela Merkel rejeita viver paralisada pelo medo e considera muito desagradável se se vier a confirmar que o responsável pelo ataque no centro de Berlim foi um requerente de asilo. Na primeira reação pública ao sucedido, a chanceler alemã disse que à luz das informações já recolhidas pela investigação, deve presumir-se que este foi um ataque terrorista. Merkel considera que irá ser muito duro suportar, em especial para os alemães, se se vier a confirmar que a pessoa responsável por este ato seja alguém que pediu asilo e proteção à Alemanha. A confirmar-se, isso seria muito desagradável para os muitos alemães que todos os dias têm vindo a trabalhar no apoio a refugiados, mas também será duro para todos aqueles que precisam de facto da proteção da Alemanha. Angela Merkel assume total confiança nas equipas de investigação e garante que o ataque será esclarecido até ao último detalhe e o responsável devidamente castigado. Obrigado.